Salve, salve meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairo Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo review aqui no meu canal E dessa vez mais uma peça de Dragon Ball Z SH Figo Arts lançada pela Bandai Diretamente do sexto filme de Dragon Ball Z chamado O Retorno de Kohler Que nada mais é do que ele próprio na sua forma metálica, né? Então tá aí o nome Metal Cooler Enfim galera, antes de continuarmos com o vídeo de hoje Já conto muito com seu apoio, já deixando seu like no vídeo E ajude a divulgar meus vídeos e se inscreva no meu canal Caso você ainda não seja inscrito, beleza? Não se esquecendo também de ativar o sininho ao lado do inscrito Abaixo no vídeo, para você estar recebendo notificações de novos vídeos aqui no canal Beleza? E também já aproveitando, quero agradecer ao amigo Cordeiro Neto aí Pela venda aí do Metal Cooler Realmente é uma figura muito bonita aí para a coleção Uma das melhores já lançadas pela Bandai Muito obrigado amigo pela figura aí, beleza? Então agora sem mais delongas, bora para o vídeo Enfim meus amigos, Metal Cooler na coleção finalmente galera Sinceramente eu não pensei que ia conseguir ele tão cedo Mas felizmente acabei conseguindo ele aí com o amigo Cordeiro Neto aí Que me vendeu essa figura Enfim, tá aqui na minha coleção depois de 16 dias né Pelo correio finalmente chegou, chegou ele na sexta-feira né Dia 31 de maio, ok? Então tô gravando o vídeo hoje né Enfim Tá aí o Metal Cooler SH Figuarts galera Sem dúvida é uma das figuras mais espelhadas aí da coleção Se não é a única espelhada até o momento né E é uma das mais bonitas, porém também uma das mais caras, ok? Vale lembrar que esse Metal Cooler já chegou nos lotes nacionais aqui no Brasil Já tem em algumas lojas, porém tá na faixa dos mil reais infelizmente, ok? Por sorte consegui ele por metade disso né Pois bem, a embalagem tá muito bem feita aí É muito brilhosa né, bem espelhada assim como a figura O fundo já é espelhado Aqui na lateral temos a imagem aí do protótipo aí do Metal Cooler Que não... que pelo visto nas imagens não é Um cromado esverdeado, mas é um cromado mesmo, ok? Aqui no fundo já é um cinza, um brilhoso né Quando você bota na luz fica brilhante, ok? Aqui o adesivo da Tamashinations Quality Nome Metal Cooler aqui na lateral Dragon Ball Z, logotipo Tamash Web Adesivo Toei Animation Tamashinations, Bandai Spirit Aqui embaixo da caixa temos outra imagem da figura Com nome também Em cima uma outra imagem que complementa aqui na arte da frente da caixa Nessa lateral aqui também temos algumas imagens recortadas Nessa outra lateral, não Só apenas o nome que dá pra ver um pouco mais dos acessórios dentro E aqui atrás galera, algumas das imagens promocionais da figura Que a banda divulgou junto com os outros Metal Coolers que eles deixaram de lado Pra quem já assistiu vai entender porque eles deixaram outros Metal Coolers de lado né Infelizmente nós brasileiros aqui como já é bem caro conseguir apenas uma figura Quem dirá conseguir outros né Mas enfim, antes de prosseguirmos para os acessórios Um comparativo de caixa aqui Que é a caixa aí do Goku Extinto Superior Completo né Como vocês podem ver Ambas as caixas são espelhadas né A diferença do cinza né Como vocês podem ver A caixa do Ultra Extinto é um cinza mais escuro E esse aqui mais claro Mais prateado né Por assim dizer Ok Pra vocês verem aqui ó Ok Bom Perdão aqui pela bagunça aqui na câmera né Deixa eu coer um pouquinho Mas enfim Vamos ver então os acessórios Bora lá então Pois bem meus amigos Aqui está então todos os acessórios extras Que acompanha o Metal Cooler Ok Só pra constar que eu nunca coloco a cabeça Que já vem na figura junto né Só boto os itens extras aqui Beleza Então falando em cabeça Vamos começar mostrando As expressões que vem cada cabeça né Começando por essa aqui Ele acompanha já a expressão dele sorrindo Ok Ele acompanha a próxima cabeça Com a expressão dele De raiva Com os dentes cerrados E a última cabeça extra Pra troca É a expressão dele gritando Os acessórios legais aqui Que acompanha a figura São também O par de pés extras Com os dedos dobrados Pra você deixar em cima de alguma figura Ou em cima de algum cenário né De alguma rocha Tem também o braço O braço Extra né Com a ombreira Pra quem se pergunta Pra que que é esse braço galera Esse braço representa a cena Onde o Goku Golpeia ele E arranca metade Do torso né Junto com o braço Mas nesse caso então Só o braço extra né Que é a parte onde ele Reconstrói o braço né Com aquelas fibras Ou sei lá como é que se chama né Aqueles fios né Não é articulado tá galera É só para deixar aquele Feito daquela cena mesmo Ele reconstruindo o braço Muito bacana Da Bandai ter feito isso né Seria meio que ruim Se ele estivesse esquecido De deixar isso na figura né Mas enfim Que bom que eles vão esquecer Então Dando continuidade aqui De mãos extra agora Pra figura ele acompanha então Um par de mãos Espalmadas E um detalhezinho Bacana galera Que Pode se reparar Nos dedos Vocês percebem Que aqui entre os dedos Tem esses fios aqui Cruzando né Pois bem Bem bacana Esses detalhezinhos né Já que ele é Praticamente uma máquina Agora né Soldado metálico Bem bacana Esses detalhezinhos aí Nas mãos Mãos espalmadas Par de mãos Para segurar alguma coisa Ou para atacar também O par de mãos Com os dedos mais relaxados Para representar Aquela cena dele Correndo né Em direção ao Goku E por fim E que não poderia faltar O par de mãos Com os dedos apontados Para ele disparar Aquele golpe Porque ele dispara Também no Goku né Enfim São todos os acessórios Que acompanham então O Metal Cooler Vou dar uma rápida Aqui retirada Nos acessórios E volto já Pois aqui está ele Então galera O Metal Cooler Fora do blister Antes de eu mostrar Para vocês Como é que se encaixa A cauda dele Né Que é já um item A parte Para você encaixar Vamos falar de tamanho Então da figura Para quem ainda não sabe Ok Então o Metal Cooler Tem de tamanho 14 cm de altura Ok Para comparação De tamanho Primeiramente Eu trouxe ele aqui Com o Goku Super Saiyajin lendário Que o Goku Se transforma em Super Saiyajin Para lutar contra ele No filme Ele fica com a camisa Rasgada também Dá para deixar Esse estilo aqui também Para usar No cenário do filme Também E outro Que eu não podia Deixar de comparar Ele Com ele mesmo No seu filme anterior Uma Vingança para a Frieza Na sua quarta forma E agora sim galera Temos uma figura base Para a Bandai Lançar O Cooler Na quarta forma Porém Na coloração roxo Com um branco Só questão de tempo Até eles lançarem Mas enfim Vamos tirar esses dois Agora galera Que vimos o comprimento O tamanho da figura E o comparativo Ok Vamos então Encaixar na figura Ok Vocês percebem Que aqui embaixo Tem um pininho Do pino grande Aqui tem um Pequeno quadradinho Um pino extra Para você encaixar Certinho aqui Encaixou? Beleza Ok Então Encaixou a cauda Nele Tá beleza Ok Pois bem galera Tá aí a cauda Montada na figura Tive que dar um pause Rapidinho aqui no vídeo Que tava dando um barulho Aqui do lado Não sei se ouviram Mas enfim Metal Cooler Na área então galera Finalmente E realmente galera Como eu comentei Agora há pouco É uma das figuras Mais espelhadas Se não a única Espelhada aí na linha De Dragon Ball SH Figuarts Uma das mais bonitas E também Uma das mais caras Deve ser por conta Do material Que foi feito Essa figura Da pintura Mas enfim Metal Cooler Na área Finalmente Então dando uma olhada Mais de perto Aqui no Rosto dele De ser sério Tá bem bonito Galera Já fico até ansioso Pra ver como é que vai ser Quando deixar ele Na forma Na quarta forma Sem ser esse Cromado dele Do Metal Cooler Quando ele foi derrotado Pelo Goku Ele se uniu A uma estrela Que ele chama de Estrela Miguer Se não me engano Galera me corrija Se eu estiver errado Beleza Então ele se tornou Um Metal Cooler Praticamente ele fez Um exército De Metal Coolers Lá fora já teve Gente aí Que tem mais de um Metal Cooler Pra fazer o exército Mas porém Aqui no Brasil Como se trata De uma figura Cara Bem cara Por sinal Fica um mesmo Na coleção Pra representar Então tá tudo Na boa Enfim A pintura Que eles deixaram Nesse Metal Cooler Realmente Muito bonita Galera Olha o espelho Já dá pra ver Até a câmera Lá no fundo O flash ligado Até a lâmpada Aqui em cima O visual dele Tá realmente Muito bonito Esse visual cromado E o que levanta Algumas questões Será que A durabilidade Primeiro Será que como se trata De uma peça cromada Com o tempo Ele vai descascar Pois bem galera Essa é uma pergunta Que muitos estão se fazendo Nesse Metal Cooler Eu espero que dure muito tempo Essa pintura dele Que não descasque Como os Cavaleiros De Ouro Da linha Clotmich EX E outro ponto Galera Outro ponto Da figura Será que deixa Digitais Quando você Mexe sem luva Ora Ao meu ver Meus amigos Não deixa Muito digital Na figura Não Como as figuras Dos Clotmich Deixa Essa figura Já chegou Para mim Sexta-feira Eu já Mexi nele E não Vi digitais Pelo menos Não até agora Pelo menos Ok Vamos então Ver como é que estão As articulações Do Metal Cooler Começando Na cabeça A cabeça Tem o Já estava até saindo Aqui Tem a Articulação base No pescoço E na cabeça Ele olha Para cima Ele olha Para baixo Por conta da articulação Base no pescoço Aqui Outro ponto De articulação Aqui em cima Permite um movimento Para os lados Bastante Inclusive O braço dele Então Ele tem articulação Borboleta Sim Tá galera Tem articulação Giratória No braço Dele Tem articulação Na peça Do ombro Também Semelhante As articulações Aí Das armaduras Do ombro de ferro Da ZD Toys Também O braço dele Abre Para os lados Tem articulação Giratória Aqui no bíceps Articulação dupla No cotovelo Tem a Bow Joint No pulso Para você girar Para o lado Que você quiser Aqui Já na Questão Da parte da cauda É o seguinte Galera Ele tem Diversos Pontos De articulação Aqui Que na Parte Inicial Da cauda Tem a Articulação Para cima Para baixo Porém Galera Infelizmente Não tem Articulação Giratória Aqui Infelizmente A Bandai Não deixou Articulação Giratória Na cauda Aqui no início Para você Articular Para o lado Que você quiser Nem nesse Segundo ponto Aqui Mas já Nesse Terceiro Ball Joint Tem esse Movimento Giratório Mas só Aqui Para o lado Que você quiser Nos outros Pontos Também Só nesses Dois Pontos Iniciais Aqui Que não Tem Articulação Giratória Infelizmente Ok Além Além Dessa Figura Praticamente Nova Eles Inovaram No Seguinte Ponto Galera Vocês Percebem Aqui Nessa Parte De Dentro Aqui Ter Articulação Pela Parte De Dentro Além De Ter Articulação No Torx Dele Ter Articulação Giratória E Por Dentro Também Ok Já Na Parte Das Pernas Então Ele Tem Articulação Na Perna Para Frente Para Trás Que Não Vai Muito Ele Tem A Abertura Para Os Lados Também Tem Articulação Giratória Aqui Na Parte Da Coxa Em Cima Tem Articulação Então Dupla No Joelho E Por Fim Tem Articulação No Pé Dele Para Cima Para Baixo Para Lados E Não Tem Articulação No Mas Não Vou Reclamar Disso Não Enfim Meus Amigos Essas São Todas As Articulações Do Metal Cooler Agora Vou Mostrar Para Vocês Como É Que Se Troca O Braço Ok Pega Aqui O Bracinho Dele Puxa Aqui Sai Fácil Inclusive Agora Você Pega Essa Ombreira Dele Tira Ok Você Encaixa O braço Com Vários Fios Aqui Para Representar Aquela Cena E Agora A parte Aqui Do Ombro Da Ombreira Para Você Encaixar Também Quem Encaixou Beleza Feito A troca Meus Amigos É Bem Simples De Fazer A troca Ok E Antes De Irmos Para As Poses Galera E Para As Considerações Sinais Eu Esqueci De Comentar Também Já Devo Comentar Agora Que Caso Você Pegue A sua Figura Do Metal Cooler Quando Você Pega Na Mão Você Sente O Material Que Foi Feito A Figura Foi Praticamente Passado No Óleo Você Sente Que A Figura Está Lisa Um Pouco Escorregadia Do Que A Maioria É Eu Devo Dizer Para Vocês Que Essa É Uma Figura Bem Escorregadia Então Cuidado Para Quando Você Manusear A Figura Para Não Escapar Da Sua Mão Pois Bem Agora Antes De Irmos Para As Considerações Finais Galera Para Você Trocar A face É Bem Simples Outro Ponto Aqui Que Eu Devo Dizer Que É Bem Diferente Das Outras Figuras É Encaixo Da Cabeça Você Pega Aqui Encaixa Outra Prontinho Bem Fácil De Trocar Ok Então Vamos Para As Poses Então E Em seguida Voltarei a Falar Mais Nas Considerações Finais Beleza Bora Para As Poses Então E Finais 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 E aí Pois bem, meus amigos Aqui estamos na parte final Do vídeo review de hoje Ok Pois bem, galera Essa figura A Bandai Que a Bandai lançou aí do Metacolor Tá de parabéns Parabéns, Bandai Por fazer uma figura Muito bacana aí pra gente Tá 100% aí Bacana, bem feita, galera Agora só questão aí do tempo Pra ver se essa pintura aí do cromado dele Vai descascar ou desbotar, né Eu espero que não, galera Que pelo visto Quando você toca na figura Esse material aí Aí eu acredito Que deva durar muitos anos ainda Ok, tomara, né Pelo preço que foi pago, né Mas ainda assim É uma figura que vale a pena ter na coleção Sinceramente É uma figura muito bonita, galera Com certeza Deve entrar no top De muita gente aí Que coleciona Dragon Ball aí Que já pegou essa figura Ou que vai pegar ainda esse ano, né Acredito que com o preço Que chegou no lote nacional Deva encalhar e diminuir Pelo menos um pouco o valor, né Que tá um absurdo por lá, né Mas enfim, galera Esse cooler aí não Perdão, galera É merecido nota 10 Sinceramente Tá fantástico essa figura Com certeza Esse aí vai entrar pro meu top 20 desse ano Com certeza Beleza, galera Então espero que vocês tenham tirado suas dúvidas A respeito do Metal Curler SH Figuarts Lançado aí pela Bandai Ok Nota final pra ele é 10, galera Nota menos que isso Não, né Pois bem Espero que vocês tenham gostado do vídeo review de hoje Deixe seu like aí no vídeo, beleza Ajude a divulgar meus vídeos Comente aí nos comentários Deixe suas opiniões E se inscreva no meu canal Caso você ainda não seja inscrito E também Não se esqueçam de ativar o sininho Abaixo aqui no vídeo Pra você tá recebendo notificações De novos vídeos Aqui no canal Beleza Então é isso Fico por aqui Um forte abraço pra vocês Tenha uma ótima semana Pra todos vocês aí E até a próxima Falou, galera Tchau 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 Tchau